Oi gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço para plantar as minhas orquídeas no tronquinho vou dar um exemplo para vocês como que eu faço aqui estão as orquídeas que eu vou plantar no tronquinho, tirar do vaso de plástico e vou passar para o tronquinho que é um cultivo que eu gosto muito essas três aqui, que eu vou passar para os tronquinhos pessoal, antes de começar fazendo esse vídeo, quem não se inscreveu no meu canal, se inscreve no meu canal ative o sininho das notificações, para sempre que eu estou postando um vídeo novo, vocês sejam notificados para vocês estarem por dentro de conteúdos que eu vou soltando no meu canal e agora, bora para o plantio vamos começar falando do tronquinho, esse tronquinho aqui é uma poda do pé de limão que eu fiz olha só como que esse tronquinho está, já está bem velhinho assim, com esses musgos eu gosto muito desse tipo de tronquinho, porque é de fruta cítrica, então é um tronquinho, ele é muito resistente vai durar muito tempo a orquídea nele e eu acho, eu comprovei, eu gosto desse, mas se vocês quiserem pode optar por outro tronquinho olha só, os tronquinho quem mora no sítio, sim, igual eu, aproveito bastante esses tronquinhos quando a gente faz a poda de frutas cítricas aqui está três tronquinhos, para vocês verem vou começar por essa aqui, antes de começar pela planta, já estava até me esquecendo aqui dentro tem enraizador, dentro desse vasinho aqui eu vou pegar esfagno, que a gente vai usar para plantar e colocar de molho aqui olha só o esfagno, vou pegar o esfagno aqui olha como que é o esfagno vou colocar dentro do enraizador uma quantidade assim, mais ou menos para a gente estar usando no plantio, no tronquinho vamos deixar de molho para o esfagno absorver o enraizador o enraizador pode ser da sua preferência, a marca que vocês preferirem é super importante o enraizador porque eu vou tirar a plantinha do vaso olha só, vou tirar essa aqui primeiro essa aqui é uma catileia hoje eu vou plantar do grupo da catileia olha como que está aqui dentro do meu vaso ela não está gostando muito, olha só do vaso de plástico porque ela está tomando muita chuva esses dias choveu bastante aqui e eu resolvi fazer o replante olha só o substrato que ela estava plantada esse substrato aqui quem fez foi eu eu que plantei essa catileia dentro desse vasinho com esse substrato olha só as raízes dela está boa retirar todas as pedrinhas que eu plantei com uma mistura de pedrinhas também brita deu certo o cultivo mas eu vou passar ela para o tronquinho também é um cultivo que eu gosto muito olha só como essa aqui ficou está tudo bonitinho, perfeito tirem sempre as palinhas para ver como é que está aqui o tronquinho essa aqui está boa vamos colocar aqui agora vamos pegar essa aqui essa aqui foi eu que plantei também esse palitinho aqui eu coloquei nela para fixar a orquídea no vasinho para ela não ficar balançando porque se a orquídea ficar balançando tanto no vasinho de plástico quanto no tronquinho ela não enraiza pode ver, olha as raízes dela como estão saiu no buraquinho que eu fiz aqui para olha ai coitadinha a mãe vai ter que fazer isso, né gente olha só vamos dar uma uma apertada aqui para sair daqui de dentro vou passar ela para o tronco também olha só o mesmo substrato eu que fiz eu que plantei nesse nesse vazinho vamos estar retirando ela para ver como que está não reparem a bagunça que é assim mesmo olha olha só isofor na forração porque eu deixo ela pendurada então tem que ficar um tinha que ficar um vaso leve, né quando se planta no no vazinho de plástico mas vamos trocar agora vamos passar ela para o tronco olha só como que é uma muda bonita não tem nenhum podre nada não vamos mexer em nada nela só vamos passar para o tronquinho olha só essa aqui é a segunda planta vamos para a terceira tirar do vazinho dar uma apertadinha olha só mesmo substrato da outra eu quem fiz o substrato igual eu falo para você eu vou fazendo o teste o que dá melhor eu fico com aquela aquele prantil que deu melhor só que agora eu estou gostando muito do tronquinho porque o tronquinho o tronquinho a gente não erra nas regas e não acontece esse problema de elas ficarem na chuva se ficar uma semana chovendo elas não não vão sentir muita umidade porque o tronquinho ele seca muito rato as raízes dela está seca assim porque eu deixei ela sem molhar para mim está ficando mais fácil para mim retirar ela de dentro do vazinho olha como é que ela está olha o crescimento dela só vamos tirar a palinha que ela também está com as raízes assim seca mas estão saudáveis pode ver que não tem apodrecimento não tem nada esse aqui já está sequinho mas eu nem vou remover daqui porque eu não tenho necessidade olha só como é que ela está ficou assim agora vamos olha só pessoal sabe esse substrato que a gente tira do vazinho de plástico não joguem fora porque esse substrato aqui vai servir como uma mistura para orquídea terrestre vou estar ensinando vocês em um outro vídeo também a fazer vamos colocar aqui e agora já vamos para o plantio olha só o esfagno que eu falei para vocês que eu deixei dentro do enraizador olha como é que ele está bem molhadinho parece um colchão agora vamos pegar o tronquinho olha só o tronquinho vamos deixa eu escolher aqui a muda acho que essa aqui vai ficar bem bonitinha como essa que ela está bem grande olha só ó encostar ó o brotinho essa é a frente da da orquídea sempre quando tem um brotinho assim é a frente da orquídea desculpa pessoal como sempre engaguejando e aqui é a traseira então vamos encostar vamos encostar olha só a traseira bem aqui embaixo e a frente para que ela sobe sobe para cima a frente vai subir aqui ó então já vamos plantar olha só como eu faço primeiro eu posiciono no lugarzinho certo olha só o esfagno que eu falei gente esse esfagno aqui porque ela é uma planta recente então ela vai precisar um pouco de umidade olha só como é simples o plantio e dá super certo vou estar mostrando umas que eu plantei olha só eu gosto de usar um elástico olha só porque ele dá uma elasticidade dá um jeito de apertar bem a raiz dela ó vai passando fixando pode puxar o elástico gente eu vou encostar aqui porque é assim que eu planto então vou estar mostrando olha ó vai grudando o esfagno eu já coloquei como vocês viram né olha só a frente a frente da da orquídea onde tem esse brotinho vamos fazer com delicadeza para que ela encoste no tronquinho essa raiz aqui tem que encostar no tronquinho olha só ó dá um pouquinho de trabalho para fazer gente olha só fixei a a orquídea com um elástico pode apertar que elas precisam ficar firme para ela poder enraizar no tronco simples assim olha só já está plantada essas raízes aqui pode deixar deixa desse jeito que elas 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 mesmo vão caçar um jeitinho de enraizar essa foi a primeira orquídea já plantada vocês viram como que é rápido e fácil de plantar agora vamos para a segunda essa aqui ó vamos escolher um tronquinho que ela vai ficar mais bonitinha vou escolher esse aqui olha só do mesmo jeito que eu falei da outra a frente a traseira da planta vamos encostar no tronquinho ela vai ficar assim ó a traseira dela para baixo e a frente dela para cima porque ela vai crescer para cima para baixo ela não vai crescer não então aqui é do mesmo jeito ó vamos pegar o esfagno olha só o esfagno vamos fazer umas trouxinhas aqui ó sei aqui achei o lugarzinho certinho vou vir com um elástico olha só o elástico que eu gosto dele porque ele dava mais firmeza para orquídea olha só já tomei aqui acostumada a plantar mas quem não tiver dá um pouquinho de trabalho né mas dá resultado pessoal olha só como é que é fácil a frente vamos ajuntar a frente aqui ó olha a frente bem fixa no tronco vamos pegar essa perninha já vamos amarrar olha só como vai ficar olha as raízes deixa essas raízes assim mesmo olha só como que ela ficou é assim que eu faço com as minhas e dá certo dá super certo que eu vou mostrar umas aqui para vocês essas aqui são do grupo catileia para vocês verem que a catileia a uncídio pode ser plantada em tronquinhos que elas ficam muito bonitas e elas gostam bastante desse tipo de plantio e a gente também gosta né pessoal por causa que a gente não vai errar nas regas não vai pode olha não erra eu cultivo assim nunca errei na rega pode regar pode deixar na chuva que elas vai super bem olha só o esfagno dá uma apertadinha vamos ir com o elástico aqui de novo eu gosto do elástico se vocês preferirem pode colocar outra coisa mas o elástico eu gosto porque a gente dá para a gente apertar bem a orquídea no tronco eu fico assim sabe com um pouquinho de dó com medo de machucar então eu usei o elástico olha só como que fica bem firme a planta ela não vai balançar vamos dar um nó olha só como é que ela ficou aqui agora a gente depois vamos pôr um araminho vamos pendurar ela ó as três plantadas esse é o jeito que eu faço pessoal e dá certo que eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês um exemplo aqui de uma que está no tronquinho minha que eu plantei eu amarrei aqui pessoal fica mais fácil para me tirar o tronquinho já nem mais é um tronquinho virou um troncão olha só como que fica aqui tem três três pezinhos plantado em três tronquinhos diferente olha só aí o que eu fiz como é da mesma espécie eu amarrei as três juntas para ficar um tronco só e olha só como fica o enraizamento no tronquinho olha para vocês verem para vocês verem que raízes amarrada também com um elástico olha para vocês verem como que ficou é essa forma de plantio aqui é a mesma que eu fiz aqui olha só olha o resultado floração botãozinhos de flores floração porque o o jeito que ela foi plantada ela gostou muito essa aqui também é uma catileia ela é meia caneludinha assim quanto mais assim eu gosto mais das catileias que é caneluda em tronco é outras também mas as de catileia fica muito bonita em tronco para vocês verem que dá certo dá super certo olha só uma escrita minha perguntou o que que é essas trouxinhas que sempre elas verem em vídeos que eu faço com as minhas orquídeas essas trouxinhas aqui são bocache é um adubo orgânico vou estar ensinando também fazer como que eu faço mas nessas aqui como ela foi plantada agora elas não vai ter não vai precisar de pôr o bocache agora elas não vai ser adubada única coisa que eu vou fazer nessa aqui que eu plantei agora é uma vez por semana eu vou por enraizador num borrifador e vou aguar elas com enraizador uma vez por semana e durante o resto da semana pode colocar água nela à vontade que elas vão gostar muito e vai ser mais fácil para elas se enraizar e a gente olha aqui esse exemplo aqui olha para vocês verem é mais velhinho é bem velhinho pode ver que até o bocache está bem velhinho olha só o esfagno Deus do dia que eu plantei olha só como as raízes ficou bonita agora já pode colocar o bocache quando tiver assim as raízes já grudando no tronco olha esse aqui é um outro exemplo também de uma mudinha que eu coloquei aqui já bem velhinho o esfagno já está bem velhinho também está até esfarelando já entrei com o bocache raízes exposta isso aqui eu estou mostrando para vocês para vocês verem que dá certo esse jeito que eu plantei foi o mesmo jeito que eu plantei essas aqui e aquela que deu flor para vocês verem que dá certo vamos colocar aqui e vamos partir aqui de novo para essa aqui olha só o que eu falo que dá certo certo deu resultado resultado para mim é floração olha só floração olha só botão de floração raízes perfeita tudo bonitinho é um cultivo que eu gosto muito e não tem como errar na rega pessoal pode fazer que olha aqui está o meu cultivo no tronquinho dá super certo olha só como dá super certo que olha a floração esse vídeo está ficando longo pessoal mas é isso aqui que eu queria estar mostrando para vocês a forma de plantar no tronquinho dá super certo pessoal eu vou terminar esse vídeo que ele está ficando longo curte esse vídeo se inscreve no canal compartilhe para as amigas para estar ajudando o canal crescer e obrigado pessoal até o próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto